Mano, tem uns caras que gostam de Natal, tá ligado? Eu acho da hora, mas mano, fazer isso daqui pra mim é a mais, tá ligado? Ficar todo verde, irmão, ficar com a cara do Grinch lá, sei lá como que pronuncia. Cê é louco, irmão. Ô, mas essa blusa dele é sensacional, irmão. Top demais, eu ia ver, tirando o bagulho. Mano, pegou um aspirador de pó, eu acho, gigante que tem lá na gringa e vem puxando, mano, sugando, pegando tudo na pele, irmão. Parece isso daí pior do que fazer depilação. Na cera quente, mano, arranca tudo, olha a cara do maluco, ficando vermelho, velho. Nossa, ainda mandando uma água, irmão. Cê tá maluco. Ô, pelo amor de Deus, mano. Ô, gostar de Natal é da... Lá, lá ainda que é frio, mano, fazer esse bagulho, cê é louco, mano. Ô, gostar de Natal é uma coisa, mano. Estudar, estudar, extrapolar, colocar as bolinhas, pá, é da hora, mano. Mas, mano, daí fica desse jeito, cê é louco, olha isso, mano. Ô, ficou da hora. Olha a cara de decepção do cara. Tipo, mano, arrumei pra minha cabeça, tá ligado? Vai ser pelo menos...